Um dos bons shows do Brasil Patotinha Gostoso Demais Entrar com jeito no meu coração Não tem a praça de me conquistar Me dá um beijo e pega a minha mão Me deixa pronta pra te namorar Como se fosse bola de cristal Eu posso ver no fogo desse olhar Se fico longe vou me arrepender Se chego perto posso me queimar Gosto de você Gosto demais Junto com você Sou muito mais Vem, vem Me deixa soltar pra te conhecer É bom sonhar porque é com você Você é um doce gostoso demais Vem, vem Me deixa soltar pra te conhecer É bom sonhar porque é com você Você é um doce gostoso demais Tchau 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 Entrar com jeito no meu coração Não tem a praça de me conquistar Me dá um beijo e pega a minha mão Me deixa pronta pra te namorar Gosto de você Gosto demais Junto com você Sou muito mais Vem, me deixa surta pra te conhecer É bom sonhar porque é com você Você é um doce gostoso demais Vem, me deixa surta pra te conhecer É bom sonhar porque é com você Você é um doce gostoso demais Vem, me deixa surta pra te conhecer É bom sonhar porque é com você As imagens que você gosta daqui a pouco no Bolinha É bom sonhar porque é com você É bom sonhar porque é com você É bom sonhar porque é com você Eu tenho que falar que é ruim